Super Meteor 650, se vier a mais de 60 mil, já flopou no Brasil? É, Americano, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Super Meteor 650 a mais de 60 mil. Obviamente, o preço não é esse, tá? Não existe preço para essa moto, mas, embora talvez tenha vindo aqui e se tornou um clickbait, ele é do bem, porque eu quero discutir um assunto com vocês que é muito maior do que esse assunto de preço, porque o preço pode ser relativo. Obviamente, se nós tivermos motos como a Super Meteor 650 da Royal Field, uma moto que nós estamos esperando aqui no Brasil há muito tempo, num preço de 60 mil, simplesmente ela não vai vender, ela vai flopar. Agora, me parece que nem, não é uma realidade para qualquer marca e modelo. Então, eu quero falar de algumas motos aqui hoje, inclusive motos que estão no mercado nacional. Hoje de manhã, eu convitei um vídeo com relação à marca Fantec, a gente chama de Fantec, aqui no Brasil, que é uma marca trazida pelo grupo 2W. É um grupo que, além de motos elétricas, bicicletas e outros afins, ele trouxe uma moto chamada de Cabaleiro para o Brasil. A moto não está disponível ainda, a moto já está no site da marca, como nós mostramos no vídeo. Ah, americano, o que isso tem a ver com a Meteor? Eu vou chegar lá. Nós vamos chegar lá, quero fazer um aparato geral dessa história toda, e eu quero ver se você concorda comigo com relação a esses preços, tá? Quero falar também da Eliminator 450, quero falar também das motos da Triumph, das Speed 400 e da Scrum 400. Vamos lá, gente. Vamos por partes que vai dar tudo certo. Primeiro, antes de a gente falar de tudo isso, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Impulsiona esse vídeo em suas redes sociais, participa do sorteio de duas motos aqui no canal, tem um QR Code entrando aqui na tela, só escanear com a tela do seu celular, ou ir lá no link, que está na descrição, e você pode apoiar o canal e concorrer a duas motos, a Scrum 411, moto que eu fiz a perna brasileira da moto de excursão sozinho nos Estados Unidos, e também uma Classic 350 zero quilômetros, zerada, as duas 2023 na garantia e tudo mais, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gente. Eu entrei em contato com a loja lá, que vai com o site, tem um telefone de uma funcionária, que vai comercializar a Cabaleiro 500 cilindrados, uma moto Scrambler e uma moto Premium. Então, a nossa conversa começa por aí, tá? A gente tem que saber diferenciar o que é moto Premium e o que é moto que vai para um âmbito geral, tá? Me parece que a Meteor 650, ou Super Meteor, é uma moto da Ryan Field para estabelecimento da marca, não só no Brasil, mas no mercado mundial. Então, muito possivelmente, essa moto vai para um âmbito geral, vai para um público geral. Então, essa moto, ela precisa ter um preço que seja competitivo e que faça com que as pessoas optem por essa moto. Quem que são os principais concorrentes dessa moto hoje? Kawasaki Eliminator 450 e Triumph Speed e Scrum 400. E as duas, ambas, tanto Kawasaki como Triumph, prometeram trazer as suas motos ainda no primeiro semestre de 2024. Ou seja, muito possivelmente, se a Ryan Field comer moço, elas vão chegar antes da Meteor 650 ou Super Meteor. Mas, aí entra uma outra conversa aqui, que é, eu já quero colocar no meio também, essa moto da Cabaleiro, essa moto da Fenty, que é a Cabaleiro 500. Essa moto vai chegar aqui no Brasil no preço de 70, 80 mil. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card, você vai lá e ouve exatamente a minha conversa que eu tive com o vendedor, na ligação telefônica. Só que, essas motos, elas são motos premium. Elas são motos que vão estar direcionadas a um público específico. Então, a ideia da companhia, quando coloca esse tipo de moto, é trabalhar com produto para poucas pessoas. Como se fosse uma Ferrari. Você está entendendo? Você não vai ter toda a população do mundo comprando Ferrari. Mas você pode ter uma boa parcela da população do mundo comprando, sei lá, um Fiat Uno, na época, naquela época lá atrás. Ou uma CG, ou uma Meteor, ou uma Hunter, ou uma Super Meteor 650. Então, esse conceito de premium, ele automaticamente já inclui um alto valor agregado ao produto e uma baixa quantidade de unidades vendidas. obviamente, essa moto cabaleiro, ela será uma moto premium. Será uma moto onde poucas pessoas terão. Até porque ela vai custar 80 mil reais. E me parece que dentro desse conceito de premium, nós temos também, principalmente, as motos da Triumph. Nós sabemos que são poucas unidades. Nós já mostramos um estudo aqui de uma reunião lá de Manaus, onde a Triumph projetou mil motos apenas para o ano 2024. E a partir do ano 2025, que ela vai aumentar um pouco a produção dessas motos. Então, muito possivelmente, essas motos serão para um público premium. Com relação à Kawasaki, nós não sabemos. A Kawasaki tem trabalhado com a Vulcan 650S, que não é uma moto premium. É uma moto que está acessível a uma grande parcela da população, tendo em vista os números dessa moto no mercado brasileiro. que é a segunda ou terceira moto custo mais vendida no Brasil hoje, perdendo apenas para a Meteor e para a Classic, que nem são custo. A Meteor, talvez, a Classic, não é custo nem aqui, nem na Índia, nem aqui, nem na China. Então, é uma moto que vai, provavelmente, a Kawasaki Eliminator pode ser que ela siga a mesma lógica da Kawasaki 650S, Vulca, mas pode ser que não, pode ser que ela seja uma moto premium também. O fato é que, por enquanto, nós não sabemos, também não sabemos se a Triumph terá uma moto premium ou as duas motos, a Scrum e a Speed, se elas serão motos premium, porque pode ser que sejam. E aí, se elas forem motos premium, o preço fica lá em cima e, com certeza, a companhia não está preocupada com popularização. com certeza, ou pelo menos meia certeza, nós pensamos que a Royal Field talvez tenha uma moto que não seja premium, que é a Meteor 650 ou Super Meteor. Isso que vai dizer é o preço da moto, mas, provavelmente, não será uma moto com preço muito elevado, até porque a Royal Field precisa colocar motos no mercado, principalmente na casa das cilindradas maiores. e ela pode produzir muitas motos acima de 400 cilindradas. É abaixo de 400 que elas têm uma limitação de 10 mil motos por ano. Então, depois não podemos discutir essa questão também, que é uma questão mais complicada. Mas, aproveitando o bait desse vídeo, obviamente, ela não virá na casa dos 60 mil reais e também, obviamente, nós não sabemos o preço, o preço são especulações que a gente faz com regra de três, com sugestões, mas a gente consegue aproximar isso aí. imaginamos, na casa dos 35 mil, 33 mil, talvez, se chegar a mais de 40, você já começa a ter um problema, o pessoal pode não querer comprar essa moto, pode estar mais relacionado ao universo premium que a Royal Field não tem condição de fazer, a Royal Field precisa vender, até mesmo para ela pagar o investimento dela aqui no Brasil, que é o investimento da Índia. A Índia montou toda uma estrutura aqui, ela não pertence a um grupo empresarial, e ela tem uma extensão das operações da Índia aqui no Brasil. Entendeu, americano? Então, essa é a ideia, motos premium, motos não premium. Premium, vai vender pouco, mas aquilo que pouco vende tem um grande valor agregado e vai satisfazer quem está vendendo essa moto. Então, não é volume, é pouca quantidade e valor agregado alto. Espero que a Royal não esteja por esse caminho. Beleza? Chegou até aqui, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participa do sorteio dessas duas motos, deixando aqui para você o link com o QR Code, só passar a telinha do celular aí que vai abrir o site na hora. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Até depois. Tchau. Tchau.